Olá, meus colegas, eu sou Silmara Gatamak Aziz, pediatra e gastropediatra, e estou aqui para fazer um convite para os dias 10 e 17 de abril, onde teremos o nosso cipódio de doenças gastrointestinais e hepáticas na infância, incluindo patologias clínicas e cirúrgicas. Temos como convidadas a professora doutora Irene Miura, que abordará sobre colestase hepática, hepatites virais anudas e também sobre erros inatos do metabolismo. A professora doutora Ana Cristina Tanuri, que nos falará sobre hemorragia digestiva alta e baixa, e abordará também sobre as incidências cirúrgicas mais comuns da infância, como por exemplo, o estenose petrófica do piloto. A doutora Adriana Catapani abordará sobre doença inflamatória intestinal na pediatria. A professora doutora Maria Fernanda Roussili, que nos falará sobre dor abdominal crônica e também abordará sobre diarreia aguda e persistente. Temos o professor doutor Jami Murayowski, que falará sobre o refluxo gastro-pesofágico, fisiológico e patológico, e eu que falarei sobre alergia à proteína de leite de nada. Então, aguardo vocês logo mais nos dias 10 e 17 de agosto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto